que possa livrar você, desses pensamentos maus, que venham pensamentos de paz, de alegria, muita alegria Vou lhe falar de um mau pé que pode levar teus sonhos além Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudar vai mudar agora o seu caminho Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida Marcos morreu o teu sangue só pra curar as suas feridas e este homem está aqui só pra te amar e pra dizer vai lá que estão em casa que estão em casa nos assistindo vai lá vou lhe o teu sangue 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 em outro sangue o teu sangue O Seu caminho vou lhe falar De um só Deus que mudará A Sua vida com a cruz morrer Doou o Teu sangue Só pra curar as Suas feridas E este homem está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra quem chorar Sofrer Se é um Deus que tudo pode por você Pra quem Sorrirão Jesus Cristo entrou no Teu Coração Solidão Pra que Solidão Solidão Deixe Jesus Cristo entrar